Alô, super amigos, super amigas, sejam todos bem-vindos, porque hoje temos Feedback no Enem Single. Verdade, Feedback no Enem Single. O que é Feedback? Feedback é reto alimentar, é resposta, é retorno, é um monte de coisas. Mas você está por dentro de quase tudo, porque o Enem é bem diversificado você tem acompanhado vídeo por vídeo, se preparando para a grande prova. É Feedback, retorno, Feed, alimentar, back, de volta. Tem ligação com dar retorno e tem a ligação com alimentação. Mas, Enem Single, você conhece um teste por vídeo, cinco vídeos por semana, toda segunda-feira é o super dia, aliás, a super noite, já que após 22 horas, lá pela 22 e uma, nós teremos sempre cinco vídeos novos, cinco testes novos, para você dar uma olhadinha no que ocorreu até hoje no Enem e se preparar adequadamente, super amigo, super amiga. É, sempre tentando estabelecer aquela meta de 10 minutos. Apenas um teste foi para 13, está nesta faixa, mas a maioria vai estar inferior a 10 minutos. Grande garoto, grande garota, para que você possa aproveitar melhor aqui na descrição do vídeo. Verdade, na descrição do vídeo você tem um PDF do teste de hoje, em que você vai pausar, vai imprimir e vai acompanhar fazendo todas as anotações necessárias para que você acerte hoje o resultado, né? Aquela alternativa bacana e no dia da prova também. Correto? Mas de que ano é este teste? De que ano é esta edição? 2014. É mais que recente, 2014. Nós temos ali, Give us your feedback. Nos deu seu retorno, a sua opinião, a esse respeito, queremos saber o que você acha. Mas ali no canto, está dando uma olhadinha ali, nós temos uma maçã, que é alimento. Alimento para o planeta, e ali a maçã está toda mordiscada. Será essa a expressão? Colocando Europa, colocando Ásia, colocando África, Américas e assim por diante, como planeta que precisa ser alimentado. E não de prédios assim, tão altos como existem em todas as partes do mundo. Falando em prédios, né? Tem um teste do Enem falando em prédios altos também. Bem interessante. Que mais, super? E bem aqui no centro, deixa eu até apontar para você, bem aqui no centro, tem aqui, We Feedback. Nós retornamos. Como assim? Vamos dar uma olhadinha. Ah, é um cartão. Um cartão que eu não estou conseguindo ler coisa nenhuma, mas você já sabe. No Enem, se você não conseguir ler, o teste é anulado, a questão é anulada. Mas aqui o João Mar pensa em tudo, então colocou esta situação para você, bonitinha e bem clara. What is feedback all about? Sobre o que é We Feedback? E começa assim. In the developed world, like, put, tasty. A vida coloca saboroso ou saborosa comida on our plates, em nossos pratos. All the time, o tempo todo. French sausage, avocado, que é um abacate bem gostoso, or chocolate cake, bolo de chocolate. We all have our favorites. Todos nós temos nossos favoritos. Cada um tem o seu prato, né? If we take just one of these things, se tomarmos apenas uma dessas coisas, and give it back, e devolvermos. Dar-nos de volta. Dar-nos um retorno. Como assim? Or feed. Alimentar it back. Em retorno, de volta. We can help change. Mudar the lives of hungry school children. Mudar as vidas de crianças em idade escolar que estão famintas. Around the world. É change. É uma palavrinha, uma expressão que aparece com frequência no Enem. Inclusive, com testes, falamos sobre change. Veremos aí com muito cuidado isso aí. My name is Katie Watts. I want to share. Quero compartilhar. A sushi platter. I usually pay 20 bucks. 20 dólares. More servings. Mais pratos. Will feed. Alimentarão ou alimentaremos more children. Mais crianças. Pause. Anote direitinho e passamos adiante. Apresentação do teste. A internet tem servido a diferentes interesses, ampliando muitas vezes o contato entre pessoas e instituições. Um exemplo disso é o site We Feedback, no qual a internauta Kate Watts, que vai lembrar um baterista famoso, já aparecido. Mas grande pessoa, grande músico. A. Comprou comida em promoção. B. Inscreveu-se em concurso. C. Fez doação para caridade. D. Participou de pesquisa de opinião. E. Voluntariou-se para trabalho social. Não tem outra solução. Vai ter que dar uma olhadinha aí no seu PDF e vai ver qual alternativa é esta. Mas para isso, pause o vídeo. Voltou? Qual letra? Qual letra? Por acaso. By any chance. Foi esta aqui? Letra C. Fez doação para caridade? Se foi parabéns. 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 Nós temos ali. We can help change. Podemos ajudar a mudar. The lives of hungry school children. As vidas de escolares. Crianças em idade escolar. Around the world. Que estão hungry. Famintas. Então é caridade. The end. Ou seja, o final. Homenageando sempre a nossa querida Hollywood, que nos deu tantos filmes legais, tantas trilhas sonoras, tantas emoções. Muitas emoções. Mas, super amigo, super amiga, é muito interessante que você participe bem e você administre bem o seu tempo. Aqui ao lado já devem estar aparecendo, se não me engano, alguns quadradinhos, alguns retangulozinhos com links dos vídeos restantes deste lote. Então você, com muito cuidado, já vai aí, dá uma olhadinha legal, né? E já vai clicando em mais um se der tempo. Se não der tempo, tudo bem. Mas se der tempo, clique em mais algum aí e assista pelo menos dois por dia ou por semana e assim por diante. para que você tenha um aprendizado assim para lá de bacana. Um super abraço a você e até o próximo vídeo. Bye, bye!